Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Coisa de Roça, sou o Alex Brito e deixa eu mostrar para vocês a diferença de 8 dias entre 2 milhos para vocês verem como em 8 dias os milhos ficam muito diferentes e isso é importante porque tem muitas pessoas que às vezes plantam o seu milho e às vezes atrasam uma adubação, atrasam uma pulverização em 3, 4 dias e podem pensar isso não vai influenciar em nada, você vai ver que o milho como é uma cultura muito precoce 3 meses, qualquer dia de diferença, de adubação, de controle de pragas pode fazer muita diferença no final acompanhe o vídeo, se gostaram, se inscreva no canal, deixe um like e também compartilhe os nossos vídeos Oferecimento, moinho um sertão forte, no campo, conte com a nossa força Este milho tem 32 dias de plantado, aproximadamente 28 dias de nascido Este daqui tem apenas 8 dias a menos de plantado e veja só a diferença nítida de tamanho entre os milhos Por isso que eu disse a vocês, se a gente atrasar a adubação, qualquer uma delas que seja Aqui nós fizemos a fundação e fizemos a primeira cobertura com a ureia, a cobertura nitrogenada Aqui nós fizemos na sexta-feira, hoje nós estamos no domingo Este daqui nós já vamos fazer a segunda cobertura, que é a cobertura onde vai, vai ser com 20,0020 Que é o nitrogênio e o potássio, fizemos a fundação com fósforo, com MAP E olha só a diferença O que que acontece? Se eu atraso a adubação deste daqui Atraso em 3, 4 dias Já era para ele estar quase deste tamanho E aí você vai ter uma redução na sua produção Então meus queridos, em 8 dias eu quero que este milho esteja daquele tamanho Ou até mais do que aquele menor Não pode estar, por quê? Porque a gente fez a adubação corretinha E se a gente não adubar no tempo certo A gente perde esse desenvolvimento E possivelmente o milho vai ficar raquídico Vai ficar com seu caule bem fininho E isso vai dificultar a produtividade na frente Porque ele não vai ter energia suficiente Para fazer com que o milho produza Por isso eu te digo, faça o cronograma certinho na hora de adubar o seu milho Saiba o estágio fenológico do milho Para poder fazer todas as adubações Faça uma análise de solo Para poder você também ter essa correção corretamente E aí você vai ter uma produtividade muito boa Você pode achar que vai estar gastando a mais Mas no final você vai ter uma produtividade que vai recompensar Todos os seus investimentos Porque não são gastos quando se faz corretamente São investimentos Se não fizer esse investimento No final você vai ter uma produtividade pouca, baixa E que vai te dar mais prejuízo Por isso, se não tiver condição de plantar muito, plante menos Mas faça com qualidade Porque a qualidade é o mais importante de tudo A gente plantar quantidade e não ter qualidade Você vai tomar prejuízo E espero que vocês tenham gostado Que Deus abençoe o domingo de vocês Hoje domingão, dia 14 de abril de 2024 Que Deus abençoe e ilumine os seus caminhos Que tenha uma semana cheia da graça do nosso Senhor Jesus Cristo Uma semana de muita força, muita saúde Para poder trabalhar Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus Fiquem com Deus Que Deus abençoe